Tô passada. Agora que as cartas estão na mesa, você vai ter que ler, né? Lê em voz alta pra gente. Lê, lê, lê. Cara, eu não tenho nem condições de ler. Quero ter retina pra ler isso aqui. Não, mas eu tenho condição. Lê pra mim. Eu leio, claro. Lê pra mim, por favor. Posso ler, então? Ler, ler, ler. Vamos lá. Sim. Sua pele macia e sedosa é como um convite pra explorar cada curva com as minhas mãos famintas, ansiosa pra descobrir todos os segredos que você guarda sob a luz do do ar. Passada. Aqui, ó. Tá assinado Madame M. O que será Madame M, gente? M de Maricona? De Alejandro? Não, você é muita areia pro caminhão de Alejandro. O M de Mami. Sugar Mami. Catei. Não. Gente, tá parecendo mais Clarice Lispector, né? Gente, olha, numa boa, você foi contratado pra ser fiel a mim. Tá? Eu tô indo lá no RH pedir pra te demitir agora. Não, não. Faz sinal. Não, não. Pera aí. Faz sinal, gente. Renata! Gentil! Renata! Ô, meu irmão. O que você foi fazer? Pra que você foi ler esse negócio aí? Relaxa. Eu já tive sugar dera também, bobo. Você tem segredo comigo, não. Tá tudo certo. Tive um sugar chefe na outra temporada. E nem precisei dar nada pra ele, tá? Fica tranquilo. Ô, meu irmão. Ô, por favor. Você vai lá conversar com ela. Explica pra ela que isso daí foi um mal entendido. Não, não, não. Não posso. Tô sem tempo. Vou ter que experimentar vários produtos. Agradece a Madame M por mim, por favor. Tô amando. Aliás, se ela tiver algum amigo pra me apresentar, eu vou adorar, tá? Que eu tô solteira. Tá bom, vou indo nessa. Beijos de luz. Agora devolve e fica na escuridão. Ah, meu pai do céu. Como é que eu vou fazer? Eu perdi meu namoro por causa de uma mulher que eu não sei nem o que é. Ô, vida ardida.